Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu quem não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteira na pista Se conforma eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se bota pra fuder Desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra da boquinha, eu não vou ler Desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra da boquinha, eu não vou ler Se eu me invocar Desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra da boquinha, eu não vou ler Desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra da boquinha, eu não vou ler Cês tão preparados? Com vocês o GG da Bahia! Rio de Janeiro Mais dois L's, mais dois L's, mais dois L's Vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar Você me ama, não dá pra negar E tá sabendo, não dá pra mentir Para de ser bomba, que eu te quero bem aqui Eu não posso viver sem você Você também não fica sozinha Encontro marcado, a gente se barra na pista Desculpa, mas só pensa em voltar Sabe que a gente tem tudo a ver Quando bate o grado, a gente bota pra perder Mete dança, vai! Mete dança, vai! Eu desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra da boquinha, eu não vou ler Desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra da boquinha, eu não vou ler Eu desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra da boquinha, eu não vou ler Desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra da boquinha, eu não vou ler Olha o barzinho, tá? Então vem quebrando, né? Léo Santana!